E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vou comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de Mato Carreira, treinador aqui pro canal, então desde cá já clica aí. No gostei também, já vai fazendo sua inscrição, clicando no botãozinho vermelho aí embaixo. Então, vamos que vamos aqui para o vídeo de hoje, já que você já clicou no gostei também e já se inscreveu no canal. Vamos que vamos! O vídeo de hoje tem um jogo contra o Fiorentina pra encerrar o mês e depois tem um jogo contra o Udinese. Calma aí, eu acho que da Udinese eu vou ter que fazer com o elenco reserva, talvez eu simule, não sei. E também tem o Torino aqui com o time titular, beleza? Então vamos que vamos aqui. Quero mostrar um negócio pra vocês, olha galera, estamos ali chegando na quarta colocação. Lembrando que o líder é a Juventus com 20 pontos, nós estamos na quarta colocação com 14, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, beleza? Olha a classificação por gols. O artilheiro, ao lado de outros 4 também, né? É o Alexandre Pato do nosso jogo. Então já que ele é artilheiro, vamos fazer ele brigar até o final da temporada pra ser o artilheiro, né? E depois o que chega ali depois é o Cabela, também tem o Coman com 4 gols e o Cabela com 3. Beleza, galera. Agora o jogo contra o Fiorentina. O Drago Ex vai reencontrar os ex-companheiros, né? Beleza, lendário nublado, 5 minutos no estádio clássico. O elenco já está ok também, tá todo mundo descansado. Então vamos que vamos, galera. Quero destacar o negócio, tá todo mundo evoluindo desde que o nosso canto é todo. Até o Soaré evoluiu 1 de over, o Oxford evoluiu, o Stark evoluiu. O Ben Aff, sei porque ele não evolui nada, galera. Não sei porquê. O Cabela evoluiu também, o Pato evoluiu, o Cavaleiro também evoluiu, né, mano? Então o time está ficando bem legal. Jogados que iremos acompanhar hoje. Fiorentina e... Sampdoria. Ainda não estou me acostumando a falar de Sampdoria, né, velho? Mas eu estou gostando, galera. Dirigir o Sampdoria com esse nosso elenco. Tá bem legal, mano. Será que foi bom a gente ter saído do West Ham? Lá no West Ham, sem dúvida, mano. Nós ia ganhar coisa pra caramba, velho. Nós estaríamos na Champions com aquele elenco monstrão, mas eles optaram por isso, né, mano? Não posso fazer nada. Já está chegando a janela de transferências. Mas eu estou sem verba, né, para contratar o jogador. E bora lá, galera. Bola rolando, saída de bola do Fiorentina. E vamos que vamos. Não. Bola por trás da zaga. Deu carrinho errado. Chutou em cima da zaga de novo. O Ben Aff estava lá para fazer a muralha. Ah, não. Sobrou aqui. Nossa, que medo de fazer escanteio. Não, que medo de fazer pênalti. E a bola pegou na trave e não saiu, cara. Falei medo de fazer escanteio, mano. Não. O Oxford errou na zaga. O da Fiorentina. O Oxford, ele é muito burro, que não consegue nem fazer uma linha de impedimento, cara. Ah, mas foi o outro que errou. Ah, todo mundo errou, velho. Acho que foi o Oxford que errou e o Soarek estava na marcação. Boa, bolaça. Viu como, mano. Fez o cruzamento. Pato no travessão. Ah, é muito azar. Boa, passa aqui, Cavaleiro. Boa, recebeu. Fez o cruzamento. Fechadinha. O goleiro tirou, mano. Ótimo. Errou a zaga. Consegui fazer a jogada aqui. Cabela. Faz o gol. Na trave e o rebote. Gol. É do Subdoria. O Líder te pegou o rebote. Depois da bola na trave do Cabela. Boa, mano. Fiquei que fosse o pata ali pra já dar uma folga na artilharia, né, mano. Tá aí, velho. 1 a 1. Agora conseguimos um empate. Estamos jogando bem no final do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo aqui. Por enquanto, 1 a 1 no placar. Boa, conseguimos empatar no finalzinho. É, ainda bem, né, mano. Eles marcaram os 27 e nós marcamos os 45. Chutou o Dragois. Caramba, o que aconteceu? Ele tentou tirar o gol ali. Pareceu que foi pra escanteio. Chutou o Dragois. Que excelente defesa do nosso goleiro, cara. Ele vai virando muito, cara, o nosso goleiro, mano. Olha a bomba que ele pegou. Demais. Boa, já toca aqui. Tu não vai conseguir manter. O Spato conseguiu ficar com ela. Isso dá um break. Boa. Pensa. Toca aqui. Excelente. Toquei. Faz o gol. Gol. É do Sampdoria. Ivan Cavaleiro já aponta pro número camisa 7. E faz a virada do Sampdoria, mano. Eu tô falando como eu tô jogando demais com esse time. Esse time, ele é bom demais, galera. Esse time que nós montamos é uma verdadeira máquina mesmo. Sendo muito baratinho, sem muitos nomes grandes. O nosso time é muito bom, mano. Isso faz uma jogadinha boa ali, né? A gente conseguiu dar uma bela adiantada. Fez um cruzamento pra área. De cabeça. Com, mano. Fica com o Vivian, né? Era o nosso ex-goleiro, né? Troquei pelo Drago isso. Ó, tem a chance de mais um ataque. Bora. Olha o Coman. Vem partindo. Ele deu o bré. Nossa, ia ser mó drible lá. Acabou o jogo. 2x1 para o Sampdoria. Pode chorar, Wester. Me demitiu, não sei porquê, né, mano? Mas agora estamos fazendo um belo trabalho no Sampdoria. É, galera. Não vai dar pra nós jogarmos com o time titular. Porque eles conseguiram se descansar mais ou menos. E dois dias depois já tem outro jogo. Então vou montar aqui um elenco reserva. É, galera. O nosso elenco reserva não é tão ruim assim. Mas também não é tão bom, mano. Maior de 70. A média é 73, 74. Vamos ver como é que o time reserva vai se sair aqui no jogo contra o Udinese. E olha, o nosso time reserva ganhou. E o maldito auxiliar botou os nossos titulares. Mas Cabela pôde entrar e fazer um gol, né? Espero que ele não tenha cansado. Na coletiva de imprensa eu vou dar aquela elogiada no Sampdoria em geral. Porque tá jogando demais. Olha, é um clássico. Eu nem sabia. Clássico Sampdoria. E Torino estamos chegando ali como vice-líder. Com 20 pontos, galera. Excelente, mano. Sem pensar que nós começamos... Quando acabou o primeiro episódio que nós estávamos aqui, nós ficamos em 17º, né? E o Juventus e o Inter de Milão já jogaram. Ou, deixa eu ver. Se nós vencermos, nós já podemos ser líderes. Sol do de gols, não. Nós vencemos, nós vamos para a 2º colocada ainda. Nós vamos ficar com a mesma pontuação do Juventus, mas não vamos virar líderes, né? O Torino não tá tão bem. Tá em 9º colocado. Mas eu tô com um jogo a menos, então... É, eu tô com situação bem tranquila. Porque o Milão também tá com um jogo a mais. Ah, o elenco eu vou com o mesmo. Porque não tem como mexer em um elenco desse, né, mano? Tá jogando muito. Chuva? Ah, deixa eu ver se eu vou deixar a chuva também. Porque nós nunca jogamos na chuva, né, velho? E qual jogo eu quero ficar ligado? Hum... Só jogo ruim, né? Mas beleza, bora lá pro jogo contra o Torino dentro de casa, mano. Provavelmente serão necessários mais chutes de longe para conseguirmos derrubar aqui o Torino hoje. Porque muito toque de bola, que é o que eu gosto de jogar, será muito complicado. Porque a chuva vai atrapalhar demais, né, mano? E tá muito escuro. Tá escuro demais pra esse jogo, velho. Pior tempo pra jogar na chuva e ainda em final de tarde. Aí o Benéves tá jogando demais também. Deixa eu ver em que colocação o Torino está indo ou não colocado. Nós estamos ali em terceiro com um jogo a menos também. O Atalanta vem fazendo uma bela... Um belo campeonato. Tá demais, mano. Tá bem demais. Bora lá. Bola rolando. Vamos aqui tentar vencer hoje e derrubar o Torino. Olha o Cavaleiro, mano. Eu nem vi direito o que tá acontecendo ali, mas ele fez o cruzamento. Pato! Gol! É do Sampdoria! E o Pato já manda a capoeira e faz mais um na liga, mano. No seu sétimo. Tá jogando muito Pato, cara. Esse Pato é muito artireiro. Não é à toa que é a camisa 9, mano. Acertamos em todos os números que nós colocamos, né, cara? Tá aí. 1 a 0 agora pro Sampdoria. Estamos à frente só aos 29 minutos. Tá muito difícil, cara. Só que o meu ataque é muito matador, mano. É demais. Olha, o Cabela recebeu. Isso, Cabela. Isso, dá o break. Tocou no Pato, é só marcar. Gol! Gol do Sampdoria! Alexandre Pato marca mais um aos 38 minutos. Tem que apertar a marcação em cima dele, Torino. E o cara é artilheiro, é matador, mano. Vocês deixam o cara desse livre na área. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, mano. Vocês estão pedindo pra tomar muitos mais gols, mano. Porque o Pato é camisa 9. Ele é muito artilheiro. Marca o seu oitavo gol. E vai sim brigar pela artilharia, sem dúvida alguma. Campeonato todo. Bola na frente! Pra fora! Podia sair agora o gol do Torino. E é pra acabar o primeiro tempo. Estamos vencendo por 2 a 0 com dois gols do Pato, mano. Cruzamento pra área do Torino. Vai vir um cruzamento agora. Cruzamento. Tira de cabeça! Desviou ali no meu zagueiro. Pô, toca no comando. Recebeu. Dá a parada. Faz o cruzamento. Pato de cabeça pra fora! Quase! Raspou a trave. Acabou o jogo aqui. Excelente vitória por 2 a 0 do Subdora em cima do Torino. Excelente, tio. Beleza, beleza. Bora pros treinamentos aí, rapaziada. Vamos sair bem aí agora. E vamos ver. D, D, C, B, D. Pelo menos o Drago Isk foi bem melhor do que da outra vez. Vamos ver se alguém evoluiu de over. Olha, o Drago Isk acabou de subir pra 73. Nós já tínhamos visto. E o Oxford já tá quase pra 81. Beleza, nublado. E... Vamos lá. Eu quero ver como é que tá o elenco do Milan depois de tanto tempo, galera. Notícias de gols. Beleza. Aqui, vamos ficar ligado. Juventus e... Não, isso daqui não precisa. Só quero ver Juventus. E... Bora lá. Já tá no Leidário, no Balado de 5 minutos. É, fora de casa no San Siro. Vai ser difícil. E olha, o San Siro tá lotadão, mano. Pra ver o... É, claro que é pra ver o... Sampetória, mano. A grande fase do Sampetória, mas olha quanta bandeira do Milan. Cadê minha torcida aí, né? Nesse meio todo, mano. Olha o Soaré aí. Já trabalhou com nós lá no... Curso do Palácio. Esse elenco tá muito bom, mano. Nós montamos um elenco bom com apenas 60 milhões, galera. Exatamente. Com 60 milhões nós montamos um elenco... Mano, de tirar o chapéu, velho. Sem dúvida já entra nos melhores elencos do mundo. E um deles, né, mano. Olha lá. O Milan está em quinto. O Juventus vai jogar junto com nós. Quem vencer hoje, mano. Assume a liderança. Olha lá. Tem o Diego Lopes, Abate, Eli, Omanioli, Decilio. Também tem o Sousa, Motolivo, Mauri, Ronda, Baca e Bonaventura. Aqui, elenco fraco, mano. Elenco muito fraquinho esse do Milan, cara. Não é possível que o Milan de Paludelli, Kaká... Esse Milan que eu gostava tanto... Foi se transformar nisso, mano. Mas como ele tem a finalização do Diego Lopes? Eu tenho que pegar o goleiro de surpresa, mano. Não. Bola pro 300... Nossa. Putz, merda. O cara virou na hora que não devia. Deve ter que tomar expulso? Não. Amarelinho. Beleza. Amarela do Ben Neves. Agora vai vir a cobrança, mano. Tem que botar um cara aqui. Vem pra cobrança! Pega na barreira e vai pra fora. Você viu que o Drago foi... Mano, foi muito bem ali também na bola. Agora vem o cruzamento pra área. Muito fechadinha. E putz, merda. Não cauteou o Vidal ali. Não sei se é pro gol, mas ele foi muito bem também. Vai no lance. Oxford. Tirando o carrinho. A bola aqui estava na direção do gol. Com o chute do Milan. Ele está tocando a bola ali na área. Chutou! Gol! Do Milan! Mauri. Putz, merda. Foi por pouco que o Drago e o Screm pega. Nem eu peguei no carrinho ali, mano. Não, não foi por pouco. Mas dava pro Drago e o Screm pegado se ele pulava antes. Mas ele moscou no lance. Boa. Como faz o cruzamento de cabeça. Sobrou ali, moscou. Gol! Do Sampdoria. O Souaré depois do moscão, do goleiro e do zagueiro que ficou observando ali. Ele brincando dentro da área. E nós fazemos 1 a 1, velho. Tamo aí de volta no jogo com o nosso lateral, Souaré, velho. Ah, errou no passe, mano. Errou no passe. Como fez a finalização, Diego Lopes! Grande defesa do goleirão ali do Milan. Ex-Real Madrid. Olha lá. Eu chutei muito fechadinho e ele defendeu. Gostava bastante de utilizar ele no Ultimate Team, cara. Esse goleiro é demais. Acabou. Fim do primeiro tempo. Estamos jogando bem pra caramba, velho. Estamos jogando bem pra caramba. Ah, vacilou, mano. Vacilou. Chute! Pra fora! Uh, Honda. Olha lá. Vacilou demais. Não, é que eu pensei que ia dar pro Oxford. Acabou. Acabou o jogo aqui. Bem, conseguimos um empate por 1 a 1. Não dá pra vencer sempre, né, galera? Infelizmente. Mas estamos demais na temporada, galera. Estamos demais na temporada, mano. Também se a Juventus perdeu, nós viramos líderes. Eu não sei se a Juve perdeu, mas tomara que sim. O comando foi o melhor do jogo. O Pato foi muito mal também, né, mano? A Juventus ganhou por 1 a 0. Que merda, velho. Agora se distanciou um pouquinho de nós. É isso, galera. Já tá chegando o jogo aqui contra o Roma, só que vai ficar pro próximo episódio. Estamos ali na terceira colocação. Ah, tá. Pensei que a Juve ia falar. Caramba! Cinco pontos atrás da Juve, mas a Juve que jogou mais um e ganhou. Juventus, maldita. Juventus derrota Inter de Milão. Os dois primeiros jogaram agora. Tá, galera. Próximo episódio, podemos ganhar e chegar a 27. Quase no líder, né, mano? E nós vacilamos não ter ganhado do Milão. Foi difícil, mano. Então, deixa o seu gostei. Se você não deixou até agora, clica aí já no like. Também apertando o botãozinho vermelho chamado inscrever-se aqui no canal. Pra você ficar ligado de tudo aqui, beleza? Tudo que rola. Beleza, galera? Até a próxima e falou! And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL